Meia, o craque da partida do Bandeirantes, é Daniel Rucci. Bandeirantes trabalhou bem, fez boa jogada. Você está achando desse campeonato, do Bandeirantes, uma situação... Estava um pouquinho bitfí no começo e agora você se recuperou com a vitória de hoje. Cara, boa tarde, primeiramente. É um prazer falar com você, você sempre está aí dando audiência para a gente no futebol amador, tanto aqui no sindicato quanto fora. Mas é um jogo difícil, a gente precisava dar vitória. A gente veio de uma derrota difícil para o Parigô, que era um rival direto da gente, que a gente sabe bem do campeonato. Não desmerecendo o adversário, mas a gente precisava dessa vitória, precisava fazer gol. A gente teve muita oportunidade para ampliar o jogo, fazer mais. Mas o que importa é sair com a vitória aqui dentro, da vitória que a gente precisava e seguir vivo no campeonato. Muito bem, Dani. Obrigado pelas palavras aí. A partir do Abilson, isso aí, Augusta, onde veio a derrota, terminamos o primeiro turno. O que você achou desse campeonato até agora? O que é a situação do Abilson vive nesse momento? Bom, Renan, o campeonato é difícil, a gente sabe da qualidade dos outros times, mas a gente também sabe da nossa qualidade. Um time forte em marcação, um time forte é guerrido, o grupo é unido. E a ideia agora é a gente vir para esse segundo turno forte. Hoje nós fizemos um excelente jogo no primeiro tempo. E infelizmente aí no segundo tempo nós tivemos uma derrota expressiva para um time de qualidade também. Mas a ideia agora é juntar força e somar esses erros aí agora e deixar para trás. E vir para esse segundo turno aí com força e garra para a gente poder reverter todo esse resultado. E que ela tinha uma classificação boa para a gente, beleza? Beleza, muito bem.